Eu já escolhi todos os meus biquinis, não mostrei todos pra vocês, porque assim, gente, sem muito spoiler, né? Agora, se você é apaixonada por biquini assim como eu, olha só que notícia boa. Cupom de 30% de desconto pra vocês, que é o EsquentaBlack30, vou deixar escrito aqui na tela, corre no site e aproveita. Esse cupom vai estar disponível apenas hoje, porque a partir de amanhã até domingo o site inteiro vai estar com 30% de desconto. Então já aproveita, comprar seu look em ano novo, seu biquini ano novo pras festinhas, olha quanta coisa linda. Essa parte aqui eu tô obcecada por franjas, olha esse maior, coisa mais linda. E tem conjuntinho também, assim como eu mostrei aquele verde, que eu falei que eu usaria em uma festa. Olha só, tem no branco, tem no off, então assim, aproveita. Oi, gente, foi uma correria hoje de manhã, o EsquentaBlack foi lá em casa, fazer minhas unhas, e aí na verdade na casa do João. Tô com a Mamis, hoje motorista, me levando de volta pra casa do João, porque amanhã cedinho a gente vai. Eu nunca fui pra navio, né? Nunca fiz cruzeiro, essas coisas. Mas é a minha primeira viagem de navio, e eu tô muito ansiosa. E amanhã cedinho... E amanhã cedinho...